Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Prefeitura Municipal de Itapes, através da Secretaria e Conselho Municipal de Saúde, realiza desde amanhã desta sexta-feira, 19 de maio, a primeira Conferência Municipal de Saúde das Mulheres. O evento será realizado até as 17 horas na Câmara de Vereadores de Itapes. Hoje, na primeira Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, o dia serve pra quê? Pra gente discutir sobre as questões que envolvem a saúde da mulher. E essas questões atingem também as áreas de lazer, de trabalho, de renda, tudo que vai melhorar a qualidade de vida das mulheres. Também a gente vai estar falando sobre a violência, sobre os direitos sexuais, sobre tudo isso. A partir das demandas de hoje, a gente vai estar encaminhando metas e propostas pro Estado e também a nível nacional, pra que a gente possa melhorar a cada dia a qualidade de vida das mulheres. Nós vamos apresentar o que tá posto na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e um dos eixos é a gravidez na adolescência. Inclusive, no ano de 2017, esse é um indicador que o Estado do Rio Grande do Sul pactuou. Então, no Brasil, 20% das gravidezes são de adolescentes. No Estado do Rio Grande do Sul, a gente tá um pouco melhor. Esse indicador, ele oscila entre 14% e 16%. Mas ainda é um dado alto, né, que a gente precisa reduzir. E é importante destacar também que a gente tem um número alto de meninas de 10 a 14 anos que estão sendo mães. Então, isso é um problema grave, isso é um problema social e que a gente precisa discutir. Música Música